Galera, tô aqui no TDT 2023 e vou mostrar pra vocês um lançamento, uma guitarra pica, diferente do rolê, cara. Por isso, eu já conto com o teu like e inscrição, mano. Fiquei nervoso, cara, você tá doido? Salve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Galera, novamente aqui com esse danado Lucas, especialista em produtos, especialista em tudo. O especialista em ser mais bonito do que aquele cara que tá do outro lado ali. Cara, só aproveita, vai, eu ia começar, não tem como, invasão no vídeo. Eu sou apaixonado por esse cara, ele é o amor da minha vida. Brincadeira, viu Betão? Não amo mais não, não tanto. Não sei. Vamos lá. Barra Music, Barra Music vem aqui, Barra Music no rolê, mano. Cara, Lucas, que guita é essa, velho? Fala pra mim. Cara. Antes de mais nada, Alabama, meu, você é muito foda, eu te amo, tá falando essas coisas. Antes de mais nada, Alabama, você sabe que eu te amo. Desde a primeira vez que eu olhei nos seus olhos, a gente realmente teve uma conexão e... Obrigado. Parece verídico, hein? A espontaneidade, cara, é algo que surpreende a gente todos os dias. Eu já chorei. Vamos lá, Luquinha. Vamos falar dessa guita, velho. Cara, essa é uma guitarra que a gente tá lançando aqui no TDT23. Ela é feita aqui no Brasil. E ela é H7M1. É uma guitarra headless, multiscale, então a gente não tem o headstock. A afinação é feita aqui na ponte mesmo, através dessas roscas aqui. Captação zaganinha, a mesma que a gente tem na True Hand, que é o BDB. Trastes em inox. Ela é uma guitarra que tem um grande conforto por ter esse corpo todo recortado, esse design diferenciado. Então te permite tocar de várias formas aqui na coxa e tal, variando. E ela também tem esse tamanho reduzido, que ajuda muito a você levar num avião e tudo mais. O case, ele fica bem pequenininho. O bag também. Essa é uma edição especial pro TDT. Então ela é numerada. Aqui atrás vai escrito. São só 20 peças. A gente vai colocar ela em linha mais pra frente. Possivelmente nesse ano ainda. Mas essa edição especial, ela vem com esse super case aqui. Que é produzido no Brasil também. Olha o tamanho do case, galera. Olha que foda, velho. Então, essa é a novidade que a gente tá trazendo pra ela. E posteriormente a gente vai lançar outras cores desse modelo. A gente também pretende lançar essa guitarra versão sem ser multiscale. Então, é standard mesmo. Seis cordas. E a gente quer dar uma disseminada nessa questão da guitarra headless. Que tem toda essa questão da portabilidade e da ergonomia. Eu só não lembro de uma coisa. É a madeira do corpo. A madeira do corpo é o cedro, que ele tem essa tonalidade um pouco alaranjada. Que é uma madeira clássica que a gente usa lá na Tajima muito. A madeira da escala é o pau-ferro, bem escurecido e bem resistente, duro. E aqui atrás o braço em pau-marfim. A gravação aqui, o detalhezinho da gravação a laser do logo da Tajima. Cara, olha que lindo. Porque como não tem headstock, a gente tem que colocar o logo em algum lugar. E aqui na frente o nome dela registrado H7M1. Que guitarra foda. Quero agradecer também ao Dani por estar fazendo aqui as gravações. Se você puder filmar também ali, do lado, os espectadores. Os espectadores ao nosso redor já estão todos admirando aqui essa guitarra. Ah, que... Ah, ele tá mostrando o violão lá. Tem harmonização facial. Mas cara, tão lindas. Que trabalho excepcional. A gente vai mostrar algumas imagens também do evento. Porque esse ano tá um espetáculo, cara. Tá dividindo aqui por norte. Tem algum motivo de estar aqui no norte? É. A guitarra em específico tá aqui na região norte não. Mas só que a gente tá dividindo em regiões pra ficar mais fácil do pessoal circular por aqui. E o grande mote do TDT esse ano é o Latin America, que é a série que a gente tá lançando de violões. E a Tajima, ela ficou pra representar a parte do Brasil. Que ele tá representado pelo Rio Negro, que é um violão que a gente lançou nessa série também. Então a gente fez esse mote pra conseguir dar uma dinâmica melhor aqui no evento. A gente vai falar agora do lançamento que é a guitarra do Lalo, nosso artista ali do Chile. E esse aqui é o modelo L1. A gente vai entender um pouquinho mais da guitarra. Vai dar uma curtida nos modelos. Você não pode curtir o som aqui, né, cara? Não vai ter como... Mas o Lalo daqui a pouco tá aí, ele pode fazer um som e a gente grava ele lá. Ó, fechado. Vai ter umas imagens junto aí, então. Se vira aí, editor! O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. E aí, o que é? Vamos lá? O que que tem nesse instrumento, cara? Bora. Então, como você já disse, é uma guitarra do nosso artista chileno, Lalo Insen. Ele é um cara que toca muito, tá fazendo bastante sucesso lá no Chile. E também ajuda essa disseminação da marca, a Tajima ser mais global. Então, a gente tá buscando trazer outras pessoas de outros países pro time. Essa guitarra aqui, a gente já fez pra ele faz uns 4 anos que ele tá usando. E agora a gente decidiu criar realmente o modelo assinatura e trazer pra nossa linha da Tajima. Ela é uma telecaster, modelo telecaster. Com 3 captadores Zaganin. Um double blade e 2 lipstick. Aqui tem um botão de tonalidade ou de volume. Aqui a gente consegue mesclar o da ponte com o do braço. Ferragens todas gotô, tá rachas com trava. Cara, tá muito lindo esse instrumento, cara. A ponte também gotô, então é um puta instrumento. Traste de inox, essa escala clara. E o melhor de tudo é essa pintura aqui maravilhosa, que também tem o matching headstock. E dá todo esse efeito junto com o dourado, que aqui no TDT tá todo mundo pirando. Não tem quem que não fale, me pare pra falar dessa guitarra aqui. Então, de grande orgulho pra Tajima. Já é um modelo que a gente vem namorando pra lançar faz um tempo. E esse saiu do papel agora. Tá na linha da Tajima. Lançamento do TDT 2023. Deixa eu usar. E me fala uma coisa, esse case aí, cara. Cara, ela por versão padrão mesmo vai vir nesse case. Já é o case assinado por ele, é o case do Lalo mesmo. Falando da parte das madeiras dela também. O corpo é em cedo também, clássico da Tajima. Braço e escala em palmarfim. É um super instrumento, captação feita pelo Zaga. Já de acordo com as especificações do próprio artista. Então, tem ali realmente a identidade do cara. E é um instrumento pra diversos timbres, diversas possibilidades. Que bacana, cara. Mais um lançamento aí, cara. Pra você tá esquecendo de deixar o like. Calma aí que o nosso videomaker vai fazer as chamadas aqui. Atenção, sigam o canal Maurício Alabama. É isso aí. Galera, um lançamento que tá bombando aqui no TTT. É esse modelo do Juninho Afran. Cara, essa guitarra ficou surreal. Você não tem noção do que é ver de perto esse instrumento, cara. E ninguém melhor do que o nosso brother, cara. Meu, Luquinha, você tá bombando aqui, cara. Hoje já tá quase no horário de jantar. A gente passou o dia gravando conteúdos aqui. Além do desenvolvimento da Tajima, tô como youtuber. É dois trabalhos. Meu marido tem dois empregos. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso daqui, então. Que a guitarra ficou louca demais, cara. Cara, é uma versão especial que a gente fez da J1. Que é a guitarra que a gente lançou recentemente do Juninho. Com o formato da Stella, né. Então a gente fez todo esse redesign nela. E aqui o grande diferencial é nas ferragens douradas. Todas gotô. Então dá esse super destaque na guitarra. A marcação, a gente trouxe a marcação em marfim aqui do clássico hebraico. Do fingerboard do Juninho. E outro plus muito interessante é essa pintura craquelada open pore. Então ela tem um acabamento muito fininho assim. Isso que vocês estão vendo de claro aqui é a madeira. É a própria madeira. Então isso é um processo natural. A tinta ela craquela aqui em cima como um processo químico mesmo. Então nenhuma é igual a outra. E esse acabamento open pore dá mais sonoridade na madeira. Deixa ela respirar mais por não ter verniz. E não ter nada que impeça e abafe o som. Deixa eu aproveitar o gancho. Porque o Betão da Barra Music, ele teve a oportunidade de colocar o dedo no buraco do Juninho. E ele vai poder falar pra gente qual é a sensação que ele teve quando passou ali na... O que você sentiu dos poros abertos do Juninho? Você conseguiu me deixar sem palavras. Eu acho que foi um momento muito especial pra ele. Ele tá um pouco sem palavras aqui. Agora, Betão, as guitarras tão lindas. Tá tudo lindo. Mas tem um problema. A gente vai falar mais sobre a guitarra do Juninho. Eu só não entendo... Onde que eu consigo comprar uma guitarra dessa se eu precisar comprar online? BarraMusic.com.br A loja mais tradicional da internet brasileira. É uma loja que eu confio, cara. Eu sei que vai entregar. Eu sei que vai chegar bonito. Eu sei que vai acontecer. E eu não tô puxando o saco porque o cara tá aqui. Na verdade eu tô. Brincadeira, velho. Mano, Betão, é a única loja que eu coloco a mão no fogo. Pode comprar no rolê ali, velho. De verdade. Vai ter os links aí da Barra na descrição. Aproveita essa, cara. Eu que fiz ele acreditar na linha Brasil. Então se der merda, a culpa é minha. Tudo embasado aqui, cara. Tá tudo linkado, cara. Tudo engossado. E é isso aí, galera. A captação aqui é a standard da J1 que a gente já tinha em linha. Então captação do Juninho Afran feito pelo Zaganin também. Zaganin Picapos. E aqui tem um detalhe nessa guita. Que são essas chavinhas também, cara. Por que que é essa chavinha? Essa chavinha aqui de baixo, ela é uma chave de série paralelo aqui pro captador da ponte. E a de cima, série paralelo pro captador do braço. Então o paralelo ele dá uma baixada na saída, mas só que ele não transforma em um single. Só dá uma baixada, mas continua alguma coisa com ruído ali, então ele tem um timbre diferenciado. Controle de tonalidade, de volume e chavinha de cinco posições. A madeira do corpo, você falou, a madeira? É o cedro também. É a madeira que a gente mais usa na Tajima. Uma madeira brasileira boa pra caramba, muito semelhante ao mogno, então tá em quase praticamente toda a nossa linha. E o braço, você tinha falado? O braço também, escala em pau-ferro. E o braço em pau-marfim. Cara, tá linda. Foi a guitarra mais bonita que eu vi aqui, cara. Que espetáculo. Valeu. Show de bola. É, galera, animal, hein? Fica ligado, ativa as notificações, porque a gente vai fazer mais vídeos aqui. A gente vai mostrar tudo que tá sendo lançado no TDT esse ano. Então cola com a gente, que o bagulho é muito louco. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo like. Abraço, valeu. Cara, foda, mano. Esse cara é animal. Esse cara, ó. Vira, vira aqui só. Dê uma olhada nesse cara aqui, ó. E vamos terminar com essa cena falando obrigado pelo like. Obrigado pelo like e se inscrevam e sigam e compartilhem. Até a próxima. Aguarde, por favor. Enquanto isso, aqui nós estamos num momento romântico aqui, né? Cara, há duas semanas atrás, eu fiz uma brincadeira com ele. É claro que o meu barrigão. Por favor, Dani, você pode dar um foco na barriga do Neto? Falei que o Alabama era o meu gordelícia. O cara, em duas semanas, perdeu 10 quilos. Mostra agora aqui, ó. Mostra agora aqui, ó. É muito... Você... E é legal que tem uma foto com o Betão, os dois fazendo o bíceps ali, né? Deixa eu ver como tá o seu aí. É ruim ou não tá? É, pior que não tá ruim, não. Há 53 anos, não tá ruim. Não, agora coloca isso aqui do lado, ó. Aí... Eu conto pra vocês. Ele toma o suco? Não, eu tô... Ele é natural. Não. Eu vou bater o martelo, eu sei. É fake neri. Vai cagar no neri. Calma aí. Pequeno momento de descontração. É fake neri. É fake neri. Ele toma o suco. É juice. Vai cagar no mato. Que o baseball bat. É baseball bat chaveiro ou baseball bat? Ah, isso aqui ele é... Ele é especialista em propagandas no YouTube, lá do... Como chama aquele... Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Vamos voltar pro vídeo? Caramba, os caras... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.